olá pessoal mostrando aqui pra vocês uma solução que eu encontrei para acabar com alguns mosquitos que aparecia muito aqui se vocês derem uma olhada são alguns peixinhos platy ali um pouco mais pra frente é uma mais magrinha mais gordinha essa mais magrinha deu cria e aquela mais gordinha ali tá pra dar cria esses dias aqui tinha muita muita água e ficava no meio do capim a gente roçava e ficava aquele monte de mosquito voando e a solução que eu arrumei de fazer isso aqui já que já juntava água arranquei o barro que tinha e ficou a nascente zinha juntando muita mosca coloquei os platy os platy na época era só um casal e foi uns três meses atrás e agora tá aí mais ou menos umas 50 fêmeas grande reproduzindo os filhotinhos crescendo e esse aqui já são os filhotinhos da terceira geração tem outros por aí muito peixe se reproduzindo e por incrível que pareça reduziu muito a quantidade de mosca muito mesmo também já introduzi algumas outras espécies e é que mais deu bem foi esse platy e o lebice já chegou aqui dando cria já retirei deixei só os filhotinhos pra ver como é que vai se adaptar aqui no ambiente é isso aí